manhã na rio manhã na rio entrevista segundo dados da OMS quase metade da população idosa mundial sofre com a estenose de canal lombar essa doença tem como característica o estreitamento do espaço central da coluna que contém as raízes nervosas na região lombar agora para falar mais sobre este importante assunto converso com o chefe de ortopedia do hospital badinho doutor marcelo é coques doutor marcelo muito bom dia seja bem vindo à rádio rio de janeiro e ao programa manhã na rio tudo bem com o senhor bom dia como vai tudo bem muito obrigado doutor por a partir de agora compartilhar com todos nós os seus conhecimentos doutor marcelo porque essa doença afeta principalmente as pessoas da terceira idade e quais os sintomas dessa doença então é a senose do canal versetal você tem dito no começo ela é caracterizada por um estreitamento do canal onde a educa e os nervos na coluna cerebral esses nervos são responsáveis por toda a inovação dos membros inferiores das pernas do terras então é porque que isso vem aumentando uma vez mais na verdade como tantas outras pessoas a nossa é expectativa de vida da nossa população cada vez aumenta mais nós estamos ficando vivendo mais tempo graças a deus né e com uma qualidade de vida cada vez melhor o que que acontece a começar a aparecer mais uma das doenças das doenças degenerativas são aquelas doenças próprias da idade que no passar do tempo vai havendo um desgaste natural determinadas áreas do corpo no caso da estenose do canal vertebral são dos fiscos dos ossinhos né das pequenas espertas que você tem na região baixa tá essa degeneração a vaga e começa a ser um processo de estenose que é um encurtamento né um estreitamento da luz do cunho por onde passa a medula e os nervos entendeu muito bem doutor é como é feito o diagnóstico desta doença é veja bem o diagnóstico primordial como toda a patologia orçopédica médica ela se faz com uma boa história um pouco de clínico né a paciente comprometido do médico descrivo as queixas do paciente entender as queixas do paciente começa por aí a partir daí são alguns exames como raio ti já dá pra você ter uma noção da 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 gravidade da situação mas o melhor é exame em fato de essa infância no magnético que está ele nos dá exatamente o um geral de obstrução que o canal está sofrendo. Muito bem. Doutor Marcelo, existem vários tipos de tratamentos para a estenose de canal lombar e quais seriam eles? Então, eu acho que nós devemos dividir o tratamento preventivo. O que é isso? É tentar reivindicar o máximo que isso ocorra e que ocorrer. Então, a decisão regenerativa que não seja tão grátis. E o segundo é o tratamento propriamente disso, já exatamente estabelecido. Então, a partir desse pressuposto, esse primeiro tratamento que seria o tratamento preventivo, seria que as pessoas ficassem muito pesadas, emagrecer, trabalham com exercícios de exercício empático, fazem exercício físico, uma essência musculatura lombar, musculatura abdominal, bem desenvolvida. Esses três dados já facilitariam muito o não aparecimento da estenose, entendeu? Muito bem. Uma vez estabelecido a estenose, nós dividimos o tratamento entre tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Sempre devemos insistir, ao máximo, no tratamento clínico. E aí, a gente tem aquela fase agusta, onde a dor é muito grande, onde a dormente na perna pode ocorrer e tal. E aumenta os exercícios antifatólicos, analgésicos, e existe uma linha nova de medicamentos que são medicamentos de línios hepáticos. Eles atuam sob o sistema neurocentral, diminuindo a percepção sobre a dor. São medicamentos como pregabalina ou gavapensina. A gente tem que ser muito utilizados. E, de fato, sabe, a pessoa continuar com dores e incapacitantes, os partes com uma possibilidade de um tratamento cirúrgico para a descompressão do canal medulare. Quer dizer, está tudo convergendo por uma alimentação saudável, exercício físico. Todas essas doenças podem ser evitadas com essas práticas de saúde, né, doutor Marcelo? Não, exato. Você falou muito bem. Eu acho que nós conseguimos desde 20, 30 anos. temos a ideia e a noção da gravidade que pode ser a nossa vida. Eu acho que a gente poderia trabalhar muito melhor a nossa envelhecimento. Afinal, todos nós vamos envelhecer de alguma forma, né? Então, nós podemos envelhecer de maneira melhor, saudável, menos dolorosa, digamos assim. Doutor Marcelo, o senhor deve ter percebido que os idosos hoje, eles estão vivendo com mais alegria, eles estão aproveitando essas academias ao ar livre aí nas praças, as principais praças nas grandes cidades aqui no Rio de Janeiro e por todo o Brasil. O idoso, ele vem se movimentando, né, doutor? Não vem, já passou a época daquele idoso que fica dentro de casa, sentado, dormindo, né? Hoje, a melhor idade ou a terceira idade, como queiram, passa a viver com mais alegria a vida, né, doutor Marcelo? Não, se duvido. Você tem toda a razão. Hoje em dia, a nossa expectativa de viver em outras épocas, com 60, 65 anos, já não tiveram velhos, né, ou incapacitados. Hoje em dia, as pessoas estão ativas até os 85, 90 anos com atividade, com projetos, com perspectivas, né? Eu sou um cirurgiante esposo, né, eu faço muita coisa com os cabelos e tal, e eu, eu já com as pacientes que amamos, nós não é um exercício que não dá para o garotão, pelo contrário, né, para a cirurgia dos 50 anos, que é o que mais precisa para os nossos músculos e que a gente tenha a ser forte e funcionar, não é verdade? Muito bem. Doutor, o senhor falava até no caso da cirurgia, ela é necessária na última instância, né, quando os medicamentos já não fazem mais efeitos e essa possibilidade, essa porcentagem, ou melhor dizendo, essa porcentagem mesmo, ela é mais comum ou não, doutor? Ou com o medicamento se trata e o paciente fica bem? É, beleza. Como numa doença de negativo, não existe cura, propriamente, porque existe o paliativo, né, que são os medicamentos para que você tenha uma vida fortaleza, com menos incômodo, com menos empurro e com menos incapacitação. Quando esses medicamentos não estão tendo resultado e a sua vida está ruim, incapacitada, está dolorosa, aí eu não tenho dúvida de indicar a cirurgia. A cirurgia, ela é necessária em muitos casos, especialmente em casos onde a proteção é mais rápida e o tratamento não funciona, né? Então, a gente opta pela cirurgia. Existem vários tipos de cirurgia, mas basicamente porque a gente tem tantos exercícios que o possível. O que você faz? em linhas gerais, né, tem uma maneira mais fácil de entender. Você faz uma raspagem e diminui aquelas protuberâncias ósseas que são ricos de papagai, descumprir o disco, eventualmente você precisa colocar uma prótese no disco, né, tirar aquele disco antigo que já está ruim, já está velho, e colocar um disco novo e fixar de alguma forma adverte para que ela não faça muito ouviuendo. Então, pode ser uma cirurgia um pouco mais agressiva, mas de alguma forma a cirurgia fica sim no cardápio de tratamento para que nós esteja brawn. Muito bem, gostaria de agradecer o doutor Marcelo Cox, ele é ortopedista, inclusive chefe da ortopedia do Hospital Badim aqui no Rio de Janeiro. Doutor, o senhor gostaria de compartilhar algum site, fique à vontade. Então, eu agradeço muito a vocês, me coloco à disposição para o seu público, não tem problema, não pode acessar em algum momento. Eu tenho o meu e-mail é marcelcox107 arroba e ru.com.br Tá bom, doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez, um bom dia de trabalho para o senhor e mais uma vez agradecemos pelo senhor compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Eu quero que isso possui na saúde, agora se quiser só me conectar, brinca, viu? Pois não, doutor, um abraço para o senhor também.